Entre ser só teu amigo e não ser nada Beijá-la e se um dia tu me chamas Para conversar debaixo de uma árvore E me contares que te apaixonaste por alguém Esse dia aí, justamente esse dia Eu não quero que aconteça em tanto amizade Esquece E toda vez que tu me disseres Eu vou responder só Com meu peito gritando te amo E toda vez que tu me disseres Eu vou responder só Com meu peito gritando te amo E se um dia tu me chamas Para conversar debaixo de uma árvore E me contares que te apaixonaste por alguém Esse dia aí, justamente esse dia Eu não quero que aconteça em tanto amizade Esquece E toda vez que tu me disseres Eu vou responder só Com meu peito gritando te amo E toda vez que tu me disseres Eu vou responder só Com meu peito gritando te amo E toda vez que tu me disseres Eu vou responder só Eu vou responder só Com meu peito gritando te amo E toda vez que tu me disseres Eu vou responder só Eu vou responder só Eu vou responder só E toda vez que tu me disseres Eu vou responder só Eu vou responder só Obrigado.